Não mais. Não mais. Pelo bem dos nossos filhos, nós temos que ser melhores. Por que ele está vivo? Estão conversando? Quem mandou fazer isso? Você não fala! Você não pensa! Eu penso! Você mata! É bem simples, porra! A Sif tinha razão sobre você. Eu que não quis ver. O que é isso? Pirou de vez? Eu sou o seu pai. Pegue o martelo e mate quem eu mandar! Não. Eu não queria isso. Eu não queria nada disso. Não! Durd. Isso é culpa deles. Eles fizeram isso com nossa família. Durd! Parece que eu tenho que fazer tudo aqui. Seu próprio filho! Sua neta! Por quê? A turma vai ficar bem. Eu a salvei. Já o Thor vai depender de vocês. Vocês o fizeram contra mim. Vocês fizeram todos contra mim. A ilha! Pai, por favor! É o que você pode acabar com isso. Pode acabar com isso! Você pode acabar com isso! Entregue a máscara! Claro! Confiar em você! Que ótimo ideia! Vocês vêm até aqui e põem minha família contra mim! Você começou essa luta! Não, não! Tudo isso começou antes de vocês chegarem! Você não é ninguém! É uma faga! Matador de deuses! É isso que você queria! Não é? Estou no inimigo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vou deixar acabar assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na verdade, ainda não, Odin. Acha que só você sabe criar um feitiço de restrição? Eu passei muitos infernos pensando no que eu te diria enquanto visse você dar o seu último suspiro. Mas agora percebo que só tem uma coisa que eu quero que você saiba. Sobre mim, você não exerce mais nenhum controle. Essa é a minha Frick. Esqueci como fica linda com asas. Ah, meu marido. Você sempre buscou conhecimento, não é? Agora você vai aprender o que é perder. Tudo! Curve-se a sua rainha! Eu sempre te amei, sabia? Você nunca amou ninguém! Eu sempre te amei! Você conseguiu! Loki! Loki! Não, 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 não. Chega de lutar! Não. Isso não importa agora. É o seu momento, Loki. A Groa tentou esconder você de mim, mas é o seu destino, campeão dos Jotnar. Só ele pode pôr a máscara. Só ele pode ver a verdade da criação, desvendar os segredos da vida e da morte. Chega de dúvida e de confusão. Não. Você nasceu pra isso. Põe a máscara, Loki. Faça. Faça logo a pergunta. A escolha é sua, filho. Confio em você. Não! 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 Por que fez isso? De que serviu tudo? Você decidiu ser nada! Seja. Atacar! Você esperou muito tempo por isso, não é, Frick? Eu também! Tarde demais pra isso! Foi! no meu lado ele! Fim! Se tu te der! Não! Nem que você, cara! Não! Também tô aqui, desgraça de todos. Do que me chamou? Essa é pelo fraco. Use suas flechas. Não entende? Pronto! Não! Não! Você estragou tudo! Tudo o que eu fiz! Tudo pelo que eu matei! Eu só queria respostas! Viva! 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 Se tivesse feito a sua parte, nada disso teria acontecido! Não! Por que fez isso? Responde, Loki! Por que você fez isso? Entra! Viva! 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 Vá, bicho, levanta! Você estragou tudo! Tudo o que eu fiz! Tudo pelo que eu matei! Eu só queria respostas! Vá! Vá! Puxa! Vá! Vá, já! Vá! 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 Se tivesse feito a sua parte, nada disso teria acontecido. Por que fez isso? Responde, Loki. Por que você fez isso? 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 Era a nossa chance, Loki. Eu poderia ter minhas respostas. Poderia saber a verdade. Você tirou isso de mim. Eu poderia ter melhorado tudo. Nós poderíamos ter melhorado os nove reinos. Você não se importava com os reinos ou comigo. Só com você. Você destruiu tudo. Você destruiu tudo. Meu lar, minha família, meu reino. Você fez isso. Suas escolhas. Matou seu próprio filho. Ela não foi escolha minha. Não tive uma escolha. Sempre tem uma escolha. Você tem que parar. Se quiser, você pode ser melhor. Não, não posso. Eu quero saber o que vem a seguir. Eu nunca vou parar. Por que eu tinha que dizer isso? Sofna. Sofna. Afra. Tessu. Sofna. Redão. Sofna. Sofna. O que a gente faz com ele? Eu jurei que eu nunca tiraria de você a escolha entre a vida e a morte. Eu esperei tanto por esse momento. Mas agora que estou aqui... Não preciso disso para ser completa. Paramos a loucura dele. É tudo o que importa. É isso que ele merece. É o Ragnarok. Ele chegou. Fora de ir. Mas ir para onde? Querem uma saída? Como? Coisa de gigante. Tá. Venham. Rápido. Êgipe! Você tem que ir. Freia! Está na hora! Outra luz! Outra luz! Outra luz! Não tenha medo. Não importa o que aconteça, estarei aqui. Mas esse é o seu caminho. Continue. E vai chegar onde você tem que estar. Mãe? Aí está ele. Acorde, Deus. Acorde. Que bom que voltou para nós. Oi. Cadê? Cadê o meu pai? Em algum lugar aqui no abrigo. Ele vai gostar de te ver. Valeu, é. Valeu, é. Mãe, eu estou bem. Quieta. Turdi. Lucky! Vocês não sabem como é bom ver vocês vivas. Eu sinto muito. O Thor... Ele... Ele tentou. Sabe? Eu sinto muito por não ter feito mais. Nada vai melhorar o que você está sentindo. Mas espero que seja bom saber que, pelo menos, o Odin já era. É ótimo saber disso. Loki. Foi uma honra lutar ao lado de um gigante. Saiba disso. Vai ficar aqui em Midgard? Um pouco. Depois eu tenho que encontrar uma coisa. Eu vou ajudar o Hildes Vini a levar o resto dos Asgardianos para Vanaheim. E a reconstruir tudo. Espero que seja um recomeço para eles. E para você. Ai, Turdi. Estou torcendo para você achar o que está procurando. Boa sorte. Até mais, Loki. Se cuida. Alguma das suas armas foi danificada na matada? Eu acho que elas estão inteiras. Então ele tem só uma tomada. Tá bom? Depois a gente vai. O Hildes Vini saiu vivo. Bom para ele. Ah, se você puder levar a lenha até a tenda da Brana, ela vai ficar... Esquiouber? Loki, oi. Que bom que o ferimento na cabeça não fez você me esquecer. Você feriu mesmo a cabeça? Estava tudo confuso. Talvez fosse outra pessoa. Enfim, cara, eu só estou muito feliz de te ver. É bom te ver também. Parece que você está se mantendo ocupado. Ai, eu fico contente em ajudar. A gente está arranjando sacos de dormir para todo mundo e os lobos da sua amiga estão ajudando na casa. Ai, vai ter comida para todos, eu acho. É sério? É sério? E ó, valeu por tudo. A gente nem estaria aqui sem você e seus amigos. De nada. Eu só queria que a gente tivesse salvado mais gente. Loki, você saiu bem. Valeu, Skiholder. Se cuida, tá? Isso, vai procurar seu pai. Já chega de ficarem separados. Tchau. Ah, aí está ele. E um para o garoto também. Skull. Saúde. Skull, a gente não estaria aqui se não fosse por vocês e pelo sacrifício do Frey. É verdade. A gente estava contando as nossas fábulas do Frey. É, é. Onde é que eu estava? Ah, quando a gente se conheceu, eu esperava um guerreiro, um planejador incrível, um líder nato. A lenda precedia o homem. Mas o homem era bem diferente. Mas ele me conquistou. Era tão bondoso. Eu acho que a beleza dele ajudava. É verdade. E era muito charmoso. Tá, chega. Tá, chega. Vocês vão fazer eu começar a chorar de novo. Desculpa. Eu tenho que achar o meu pai. Vê se se cuida. Que bom vê-lo acordado. Freya. Foi ele que escolheu. Não tinha como tirar isso dele. Ele salvou todos nós. Eu nunca vou esquecer isso. Pedaço por pedaço me tiraram a família que eu achei que tinha. Mas a família que eu escolhi me conforta. Sua mãe tinha razão, sabia? Você dominou o arco no fim. Você é um guerreiro formidável. Mas além disso, você tem um bom coração. Nada do que você sofreu mudou isso. Eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou, Atreus. Obrigado. Por tudo. Melhor eu achar o meu pai. Sim, melhor. Atreus! Você nos deu um baita susto! É bom te ver também, Mimir. Olha... Eu queria te agradecer. Ah! O que esperava do homem mais inteligente e vivo? Não é só porque você é inteligente. Você me escutou. Me ensinou. E... Bom... Você é quase um segundo pai pra mim. Rapaz! Não. Eu tenho o que dizer. Eu sou muito grato a você. Ah! Eu também te amo, carinha. Tchau, Mimir. Que bom te ver por aí, Atreus. Você também, Hildes Vini. E é bom aqui embaixo, né? É tranquilo. A gente tá bem. Você foi ótimo hoje, garoto. Tô orgulhosa. Depois, vamos procurar uns petiscos. Beleza. Minha vez. Quem é aquele, hein? A gente sabe. Talvez um dia desses eu te surpreenda. Ah! Já fez isso. Você tava em boas mãos. Obrigado por salvar a gente. E eu decidi que... Era melhor se... Eu escrevesse o final. Ainda não contou pro seu pai, né? O que eu deveria contar? Qual é? Visões de gigante? Eu já vi. Eu entendo. Cada parte de mim Tá me dizendo o que eu tenho que fazer. É... Que eu não... Eu não sei como dizer. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Pra... Vocês dois. Eu... Eu não quero trabalhar. Isso é pra você também. Atreus. Que bom que está bem. Que bom que você também tá. Então... Qual era o fim da história? O quê? Antes do Ragnarok, você prometeu que ia terminar se eu dormisse. Hum... Quando a morte chegou, ela perguntou por que o velho a chamara. Vendo na frente dele, o homem pensou duas vezes. Depois de um tempo, ele pediu para a morte ajudá-lo a colocar os troncos nas costas, para ele poder continuar a jornada. Ele não tava pronto pra morrer. Ele queria continuar vivendo. Tem muita fumaça ali. Hum... Quando a Asgard foi destruída, pedaços dela caíram nos reinos. Alguns em Hryar ainda podem estar perto deles. Mas não era isso que eu queria te mostrar. Mas não era isso que eu queria te mostrar. Mãe? O meu santuário em Nyotunheim, é ela que destruiu, queria esconder o nosso destino. Fizemos nosso próprio caminho graças a ela. Ela enfrentou o próprio povo, o nosso povo, pra proteger vocês. Nem todos abrem. Sinto muito. Olha pai, preciso falar com você sobre uma coisa. Descobri que tem outros gigantes por aí, e eu preciso achar eles. Acho que sei onde procurar, mas eles são minha responsabilidade. Preciso fazer isso sozinho. Eu não quero fazer sozinho, mas... Eu preciso. É difícil de explicar. Tem medo disso? Tenho. É por isso que você precisa. Como me ensinou. É. Sobrefusemos hoje graças às suas escolhas. Em quem confiar. De quem ser amigo. Filho. Você está pronto. Você está pronto. Não esquece. Nossa promessa. Nossa promessa. O Loki se vai. O Atreus. O Atreus fica. Cuida de todo mundo. hinterão. Aissão. Sobrefuse. Seis. Olha só. Cães é um fio. Aissão. É um fio. Amém. 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 O que viu aí dentro, cara? Um rumo... que eu nunca tinha imaginado. Mas e agora? Temos... muito a fazer. Muito a reconstruir. Vocês vêm comigo? Claro. Vamos resolver tudo. Juntos. Um rumo... ...que jenhil espero. Agora será que você espera esp Wohn... para um expert algo de verniz? Vamos? Música Amém. Amém. A Freya. A gente devia falar sobre a Guiná. Não temos que falar sobre ela. Só achá-la. Mas o Odin escolheu ela como a nova rainha valquíria dele. Uma deusa Vanir. Sua amiga. Guiná jurou lealdade a Asgard há muito tempo e a nossa amizade acabou logo em seguida. O que houve? Eu tomei uma decisão. Uma que ela não aceitou. Kratos. Ela me odeia. Ela vai ser um problema pra nós. É melhor achá-la antes que ela nos ache. E mais um pro garotão. Skull. Skull. Algumas dezenas por acampamento. As famílias ficam juntas, é claro. Se cuida, Kratos. Obrigada. Obrigada. A gente vai trazer todos os suprimentos possíveis. Mas... Não vai ser muito. Não se preocupe com isso. Todo mundo que puder vai buscar mais suprimentos. A Exir e Vanir. Juntos. T憤os. Cristos. Tchau, tchau. Para onde primeiro? A gente pode resolver uma pendência nos reinos. Ou investigar os pedaços de Asgard. De qualquer jeito, tamo junto, bicho. A Lunda também falou de uma reunião em memória do Broc na taverna do Raeb em Svartalfheim. Eu gostaria de ir.